Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Apple apresenta instabilidade em seus serviços na última segunda-feira, 21. A Apple apresentou diversas falhas e instabilidades em seu sistema na última segunda-feira. O problema afetou vários aplicativos da marca e prejudicou seus usuários. A Apple é uma empresa multinacional norte-americana fundada em 1976, que projeta e comercializa produtos eletrônicos de consumo, software de computador e computadores pessoais. Na noite desta segunda-feira, 21, os serviços da Apple sofreram um apagão e apresentaram 21 falhas em seu sistema causando instabilidade na Apple Music, iCloud, Apple TV e Apple Store. Segundo Reuters, enquanto a Apple investigava o problema, os serviços poderiam ficar lentos ou indisponíveis. As reclamações começaram a aumentar pouco depois de 12 horas do horário de Nova York, 13 horas no horário de Brasília. Os usuários também sinalizaram problemas nas funções, encontrar meu iPhone, Apple Store, mapas e suporte. O Dovetetector rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes, incluindo erros enviados por usuários. Mais de 4 mil usuários relataram problema ao acessar o Apple Music, e quase o mesmo número de pessoas relataram também instabilidade no iCloud. Até o fim do dia 21 a Apple não comentou sobre a queda. Além de ser uma das empresas mais famosas e valorizadas do mundo, não é a primeira vez que a Apple passa por problemas grandes como este. Em outubro de 2019, os usuários da marca também tiveram dificuldades para acesso a serviços como o Apple Music. Porém, como estava próximo do lançamento do iOS 13.2, os usuários acreditaram que os problemas fossem por conta dessa transição de sistema. Segundo a Apple, essa instabilidade foi resolvida em 3 horas. Apesar do foco ter sido na Apple, a empresa norte-americana não foi a única a enfrentar problemas de instabilidade nesta segunda-feira. De acordo com a Dovetetector, outros gigantes da tecnologia passaram por algo parecido. Serviços da web da Amazon, Google e operadoras de telefonia móvel identificaram reclamações de clientes na mesma época. Foto destaque. Empresa Apple. Reprodução. Canaltech. 7 cincoos kauem E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL